Oi, gente! Hoje eu vim trazer pra vocês o passo a passo dessa varanda aqui de rosas. Por causa da luz não dá pra ver muito bem, mas é uma varanda com rosas. Aí a ideia é que a partir dessa varanda aqui, inicie fazer os nomes, porque sempre vão ter uma coisinha aqui na frente pra iniciar o nome. Então a partir daqui eu vou começar a fazer o alfabeto, usar essa mesma estrutura com o alfabeto aqui dentro. E eu espero que vocês gostem. Aí eu usei aqui essa linha aqui da Rayantex e agulha 1.75. E se você gosta do meu conteúdo, curta e se inscreva no canal. Muito obrigada por estar aqui e volte sempre. Aí eu vou iniciar aqui com 74 correntinhas que eu já fiz. Vou laçar a agulha, aí vou contar 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, aqui na oitava. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu vou fazer um ponto alto. Aí na próxima eu vou fazer outro ponto alto. No próximo, outro ponto alto. E no próximo, outro ponto alto. Aqui no total de 4 pontos altos juntos. Vou fazer 2 correntinhas. Vou pular 2, 1, 2, aqui na terceira. Vou fazer novamente 4 pontos altos aqui, um depois do outro. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 4. 2 correntinhas novamente. Pula 2 correntinhas e vai fazer mais 4 pontos altos aqui seguidos. Um, dois, três, quatro. Duas correntinhas novamente. Aí, vai pular novamente aqui, duas correntinhas e vem na terceira. Vai fazer mais quatro pontos altos seguidos aqui. Dois, três, quatro. Ficando assim, ó, no total de quatro fileirinhas assim, juntas. Aí, duas correntinhas. Pula aqui dois, no terceiro ponto alto. Duas correntinhas. Pula dois no terceiro ponto alto. Duas correntinhas. Pula dois novamente aqui no terceiro ponto alto. E eu vou fazendo desse jeito. Duas correntinhas, pulando duas correntinhas no terceiro ponto alto. Até chegar aqui nas quatro últimas correntinhas. Aí, quando chegar aqui, ó, nos quatro últimos, aí vai fazer um ao lado do outro. Dois. Três. Quatro. Vai ficar assim. Aí, vai subir três correntinhas novamente. Vai virar. E aí, vai fazer ponto sobre ponto aqui. Aí, vamos prosseguir. Duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. Até aqui. Até nesse ponto aqui, antes de chegar nesses quatro pontos aqui. Tá? Aí, chegamos aqui no último, antes de chegar nesses quatro. E aí, eu vou fazer dois pontos altos aqui dentro. Dois pontos altos. E no próximo ponto, eu vou fazer um ponto sobre ponto alto sobre ponto alto. Duas correntinhas. Pula esses dois aqui. No próximo, faz um ponto alto. Duas correntinhas. Pula esse espaço. E faz um ponto alto sobre ponto alto aqui também. Duas correntinhas. Pula esses dois aqui nesse terceiro, faz um ponto alto. E vem aqui nesse espaço e vai fazer dois pontos altos aqui dentro. Ponto alto sobre ponto alto. Duas correntinhas. Pula esses dois. Ponto alto sobre ponto alto. Aqui dentro, dois pontos altos. No próximo, ponto alto sobre ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto. Duas correntinhas. Pula esses dois aqui nesse, vai fazer um ponto alto. E aqui nesse espaço, três pontos altos. Dois. Três. Aí, vai chegar aqui no final, vai fazer duas correntinhas. Vai laçar. E aqui, vai puxar uma correntinha daqui, na última. E fazer um ponto alto. Desse jeito. Aí, vou fazer cinco correntinhas. Três. Três. Quatro. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu vou virar. Aí, vem aqui nesse ponto alto aqui. Fazer um ponto alto. Aí, aqui dentro, eu vou fazer novamente. Dois pontos altos. Dois. Pontos altos. Nesse aqui, ponto alto sobre ponto alto. Aí, vou fazer duas correntinhas. Vou pular aqui esses, esses dois pontos altos. Aqui nesse terceiro, vou fazer um ponto alto. Aqui dentro, eu vou fazer dois pontos altos. E nesse ponto alto aqui, eu vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas. Pulo esses dois aqui. E nesse terceiro, vou fazer um ponto alto novamente. Dois pontos altos aqui dentro do espaço. E nesse aqui, ponto alto sobre ponto alto aqui nesse terceiro. Duas correntinhas novamente. Pulo aqui esses dois aqui. Nesse terceiro, vou fazer ponto alto. Duas correntinhas. Ponto alto sobre ponto alto. Duas correntinhas. Ponto alto sobre ponto alto. Duas correntinhas novamente. Ponto alto sobre ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto. Duas correntinhas. Pulo esses dois aqui nesse terceiro. Ponto alto sobre ponto alto. E aqui dentro desse espaço, dois pontos altos. E aqui, um ponto alto sobre ponto alto. E eu vou fazer dessa maneira, até chegar aqui no final. Do mesmo jeito que foi feito nessa carreira, eu vou fazer na próxima. Até aqui. Finalizei aqui toda a carreira. Aí, agora, eu vou subir três correntinhas. Vou virar. Vou fazer aqui, ó. Ponto alto sobre ponto alto. Essa parte aqui, ela não altera nada. É sempre do mesmo jeito. Duas correntinhas. Aí, ponto alto sobre ponto alto aqui novamente. Duas correntinhas. Ponto alto sobre ponto alto. Duas correntinhas. Ponto alto sobre ponto alto. Agora, eu vou fazer dois pontos altos aqui dentro desse espaço. Dois pontos altos. Nesse ponto aqui, um ponto alto sobre ponto alto. Duas correntinhas. E agora, eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Duas correntinhas. Até aqui. Até nesse quadradinho aqui, antes de chegar nesses quatro pontos aqui. Exatamente aqui. Cheguei até aqui, onde eu falei que ia fazer ponto rede. Até esse pontinho aqui. Aí, agora, aqui dentro, eu vou fazer dois pontos altos. E ponto alto sobre ponto alto aqui. Duas correntinhas. Pulo esse espaço. E vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Duas correntinhas. Pulo esses dois. Ponto alto sobre ponto alto de novo. Duas correntinhas. Ponto alto sobre ponto alto. E vou fazer desse jeito. Ponto alto separado por duas correntinhas. Até aqui nesses quatro pontos altos. Cheguei aqui ao último ponto, antes dos quatro pontos altos. Já fiz duas correntinhas. E agora, vou fazer, ó. Ponto alto sobre ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto aqui. Duas correntinhas. Ponto alto sobre ponto alto novamente. Ponto alto sobre ponto alto. Duas correntinhas. Ponto alto sobre ponto alto. Nos quatro pontos. Ponto alto. Duas correntinhas. Ponto alto sobre ponto alto. Enquanto aqui, um, dois. Na terceira correntinha aqui, um ponto alto. Agora eu vou subir novamente, 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, vou virar, aqui nesse ponto alto eu vou fazer um ponto alto, aqui nesse espaço eu vou fazer 2 pontos altos, e aqui um ponto alto sobre ponto alto. 2 correntinhas, vou pular aqui esses 2, aqui nesse terceiro eu vou fazer um ponto alto, 2 pontos altos aqui dentro, ponto alto aqui sobre ponto alto, 2 correntinhas, pula 2 pontos, aqui nesse terceiro eu vou fazer um ponto alto novamente, 2 pontos altos aqui dentro. E aqui um ponto alto sobre ponto alto, 2 correntinhas, pulo esses 2 pontos, aqui nesse terceiro eu vou fazer um ponto alto, 2 correntinhas, aqui ponto alto sobre ponto alto novamente, e agora eu vou fazer assim, ponto alto sobre ponto alto, até meu próximo ponto onde estejam 4 pontos juntos, 4 pontos altos aqui, ó. 2 correntinhas, ponto alto sobre ponto alto, 2 correntinhas, ponto alto sobre ponto alto, 1 ponto alto sobre ponto alto, agora aqui nesse espaço eu vou fazer 2 pontos altos, 1 ponto alto sobre ponto alto, 2 correntinhas, pulo esses 2 pontos aqui nesse terceiro, 1 ponto alto, 1 ponto alto, 1 ponto alto, aqui dentro desse espaço, 2 pontos altos, 1 ponto alto sobre ponto alto, 1 ponto alto sobre ponto alto, 1 ponto alto sobre ponto alto, 2 correntinhas, 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 1 ponto alto sobre ponto alto. sobre ponto alto e ponto alto sobre ponto alto novamente nos quatro pontos altos aqui duas correntes e aí vou finalizar desse jeito até aqui finalizei aqui a carreira os últimos pontos que faltavam aí vou subir três correntes novamente virar e vou fazer aqui ponto alto sobre ponto alto novamente como já falei essa parte aqui não altera em nada duas correntes tinhas um ponto alto sobre ponto alto duas correntes tinhas ponto alto sobre ponto alto duas correntes tinhas por esses dois aqui no terceiro ponto alto sobre o ponto alto ponto alto e preenche aqui quatro pontos altos juntos dois três quatro duas correntes tinhas por esse espaço o ponto alto sobre ponto alto aqui dentro os dois pontos altos e aí ponto alto sobre ponto alto ponto alto preenche esse espaço aqui com dois pontos altos novamente o ponto alto sobre ponto alto dois pontos altos aqui dentro ponto alto e ponto alto sobre ponto alto pontos altos novamente um ponto alto dois correntes tinhas pula o espaço ponto alto sobre ponto alto Ponto alto, duas correntinhas, pula esses dois aqui nesse terceiro ponto alto sobre ponto alto e vai preencher aqui esse espaço também, com dois pontos altos aqui dentro. E ponto alto sobre ponto alto, duas correntinhas, pula aqui esses dois espaços aqui nesse terceiro ponto alto sobre ponto alto, duas correntinhas, pula esse espaço, ponto alto sobre ponto alto. Agora, a gente vai preencher esses três espaços aqui com pontos altos, tá? Ponto alto, ponto alto, dois pontos altos aqui dentro, ponto alto sobre ponto alto, dois pontos altos aqui dentro, ponto alto sobre ponto alto. Duas correntinhas, ó. Ponto alto aqui sobre ponto alto, duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto, duas correntinhas, e aqui, ponto alto sobre ponto alto nos quatro pontos altos. Três, quatro. Duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto aqui nos quatro pontos altos também, dois, três, quatro. Duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto aqui nos quatro também. Dois, três, quatro. Duas correntinhas, quanto a um, dois, aqui nessa terceira correntinha, um ponto alto. Finalizando a carreira assim. Agora, vamos subir três correntinhas, mais duas pra virar no total de cinco. Aí, vem aqui nesse ponto alto e vai fazer um ponto alto. Opa. E vai fazer aqui ponto alto sobre ponto alto nos quatro. Duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto aqui nesses quatro novamente. Aqui. Duas correntinhas. E ponto alto sobre ponto alto nos quatro, novamente. Dois, três, quatro. Duas correntinhas. Aqui é ponto alto sobre ponto alto, duas correntinhas. Ponto alto sobre ponto alto, duas correntinhas. Ponto alto sobre ponto alto, duas correntinhas. Pula dois aqui no terceiro. Ponto alto. Aí, agora, eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto por todos esses pontos altos que estão aqui, aqui embaixo. Ponto alto. Ponto alto. Ponto alto. Ponto alto. Ponto alto. Ponto alto. E aqui dentro desse espaço, dois pontos altos também. E aqui nesse ponto alto, ponto alto sobre ponto alto. 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 Ponto alto aqui sobre ponto alto. Ponto alto. Ponto alto até aqui. Cheguei ao final. Agora, eu vou subir três correntinhas. Vou virar. E vou fazer ponto alto sobre ponto alto aqui. Duas correntinhas. E aí, ponto alto aqui sobre ponto alto. Duas correntinhas novamente. Ponto alto sobre ponto alto. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Ponto alto sobre ponto alto. E agora, aqui nesse espaço, vai preencher com dois pontos altos. Dois. E aí, ponto alto sobre ponto alto. Duas correntinhas. Quanto a um, dois aqui nesse terceiro ponto alto. Duas correntinhas. Pula dois pontos no terceiro ponto alto. Duas correntinhas. Pula dois pontos no terceiro ponto alto. E aí, gente, esse fio enrola demais. Um, dois, três. Um, dois, três. E agora, preenche aqui ponto alto sobre ponto alto. Pronto alto. Duas correntinhas. Pula esse espaço. Vai fazer aqui ponto alto sobre ponto alto. E aqui dentro, dois pontos altos. Ponto alto sobre ponto alto, duas correntinhas e ponto alto sobre ponto alto, duas correntinhas, um, dois aqui na terceira, ponto alto sobre ponto alto, duas correntinhas, terceiro ponto alto sobre ponto alto, duas correntinhas. E aqui nesse último, ponto alto sobre ponto alto. Duas correntinhas e vamos fazendo ponto alto sobre ponto alto até aqui nesse espaço. Vamos lá. Duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto, duas correntinhas. Ponto alto sobre ponto alto, duas correntinhas. Ponto alto sobre ponto alto, duas correntinhas. Pulo esses dois pontos, terceiro ponto alto sobre ponto alto. E agora, dois pontos altos aqui dentro desse espaço. E um ponto alto sobre ponto alto. Duas correntinhas. Pulo esses dois aqui nesse terceiro ponto alto sobre ponto alto. E dois pontos altos aqui dentro. Ponto alto sobre ponto alto, novamente. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Pulo esses dois aqui nesse terceiro. Ponto alto sobre ponto alto. E aqui dentro, quatro pontos altos. Quatro não, três. Dois, três, duas correntinhas. Aí, laça a agulha e pega a última correntinha aqui do final. E faz um ponto alto. Agora, eu vou fazer cinco correntinhas. Três, quatro, cinco. Vou virar. Vou pular. Vou pular aqui esse espaço. E aqui nesse ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. E vou fazer ponto alto sobre ponto alto aqui. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Vou pular esse espaço. E vou fazer ponto alto sobre ponto alto, novamente. Três. Quatro. Duas correntinhas. Ponto alto sobre os quatro pontos altos seguintes, novamente. Três. Aqui. Duas correntinhas. E ponto alto sobre ponto alto. E aí, eu vou fazer duas correntinhas e ponto alto sobre ponto alto. Até aqui. Até nesse ponto alto que antecede esses quatro pontos altos aqui. Cheguei aqui. O bloquinho que antecede aqui os quatro pontos altos. Aí, eu vou preencher os dois com dois pontos altos. Dois, não. Um. Ponto alto sobre ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto. Nos quatro pontos altos aqui seguintes. Aqui nesse espaço também, ponto alto sobre ponto alto. Dois pontos altos aqui dentro. E ponto alto sobre ponto alto. Duas correntinhas. Pula aqui esses dois. Aqui nesse terceiro ponto alto sobre ponto alto. Dois pontos altos aqui dentro. Ponto alto sobre ponto alto. Dois pontos altos aqui dentro. Ponto alto sobre ponto alto. Dois pontos altos aqui dentro. Ponto alto sobre ponto alto, duas correntinhas, pula aqui esses dois aqui no terceiro, ponto alto sobre ponto alto. E aqui dentro, dois pontos altos. Ponto alto sobre ponto alto. E finaliza essa parte aqui do mesmo jeito. Duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. E aqui ponto alto sobre ponto alto, só seguir. Finalizei a carreira, agora eu vou subir três correntinhas, virar. Vou fazer aqui ponto alto sobre ponto alto. Duas correntinhas. Pula aqui, ponto alto sobre ponto alto. Duas correntinhas. Ponto alto sobre ponto alto. Agora eu vou preencher aqui esse espaço com dois pontos altos. Ponto alto aqui sobre ponto alto. Duas correntinhas. Vou pular aqui esses dois pontos aqui nesse terceiro, vou fazer um ponto alto. Preencha aqui agora esse espaço com dois pontos altos. E agora eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Deixa eu ver. Até aqui nesse ponto... Pula aqui esse espaço até nesse aqui. Vou preencher de pontos altos. Vamos lá. Ponto alto aqui sobre ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto. Vamos lá. Quase chegando lá no destino. Ponto alto. Preencho aqui esse espaço com dois pontos altos. E aí ponto alto sobre ponto alto. Duas correntinhas. Preenche todo. Pula dois aqui no terceiro. Ponto alto sobre ponto alto. E vai fazendo ponto alto sobre ponto alto aqui em todos os pontos altos. Ponto alto aqui sobre ponto alto. Até aqui o último. Duas correntinhas. Ponto alto aqui sobre ponto alto. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Ponto alto sobre ponto alto. Duas correntinhas. Ponto alto sobre ponto alto aqui. E preenche aqui esse espaço. Um, dois pontos altos. Ponto alto sobre ponto alto aqui novamente. Duas correntinhas. Ponto alto sobre ponto alto. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Ponto alto sobre ponto alto. Duas correntinhas. Ponto alto sobre ponto alto. Duas correntinhas. E agora vai fazer ponto alto sobre os quatro pontos altos aqui. dois, três, quatro. Duas correntinhas. Duas correntinhas. E ponto alto sobre os quatro pontos altos aqui também. De novo. Doas correntinhas. Duas correntinhas. Doas correntinhas. Doas correntinhas. alto sobre o ponto alto aqui também, nos quatro pontos, dois, três, quatro, duas correntinhas, um, dois, aqui nessa terceira correntinha, um ponto alto, finalizou mais uma carreira. Agora, vou fazer cinco correntinhas, três, quatro, cinco, vou virar, e aqui nesse ponto alto aqui, pula esse aqui nesse, vou fazer um ponto alto. E vou fazer pontos altos sobre ponto alto aqui nos quatro pontos altos. Duas correntinhas, ponto alto aqui nos quatro pontos altos novamente. Duas correntinhas, ponto alto aqui nos quatro pontos altos novamente. Dois, três, quatro, duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto, duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto, duas correntinhas, e ponto alto sobre ponto alto. Agora, esse espaço aqui, vou preencher. Dois pontos altos aqui dentro, ponto alto sobre ponto alto, duas correntinhas, pula esses dois espaços nesse aqui, ponto alto sobre ponto alto, e dois pontos altos aqui dentro. E ponto alto sobre ponto alto, duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto, duas correntinhas, pula dois aqui no terceiro ponto alto. E aí, vai fazer quatro pontos altos aqui, dois, três, quatro, contando com esse primeiro ponto alto. Aí, duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. Agora, eu vou preencher de ponto alto, até aqui na direção, ó, desse ponto alto aqui, ó, até aqui. Ponto alto, ponto alto, ponto alto, ponto alto, ponto alto, ponto alto, ponto alto. Ponto alto, 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 ponto Ponto alto sobre ponto alto, nesses quatro últimos pontos aqui juntos. Dois, três, quatro. E pra cá eu finalizo do mesmo jeito. Duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto, duas correntinhas, e ponto alto sobre ponto alto aqui nos últimos. Um, dois, três, quatro. Vamos ver se a florzinha já tá tomando forma, ó. Já dá pra ver a flor, né? A rosa. Finalizei. Agora vou fazer três correntinhas, vou virar. E vou fazer aqui ponto alto sobre ponto alto. Nos quatro pontos aqui no início. Duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto, duas correntinhas, e ponto alto sobre ponto alto nos quatro pontos altos aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. Agora vou fazer essa carreira, ponto alto sobre ponto alto, até aqui onde tem esse espaço. Ponto alto sobre ponto alto, aqui em todos. Ponto alto, ponto alto, nesse espaço, dois pontos altos. Vamos lá, ponto alto. Vamos lá, ponto alto. Ponto alto. Ponto alto. Aí, eu cheguei aqui ao final, onde eu falei que ia seguir com pontos altos, duas correntinhas. Pulo aí o espaço e vou fazer ponto alto aqui sobre ponto alto novamente. Nos quatro pontos altos. E nesse espaço, também, eu vou fazer dois pontos altos aqui dentro. Um ponto alto aqui sobre ponto alto. Duas correntinhas. Ponto alto sobre ponto alto, duas correntinhas. Ponto alto sobre ponto alto, duas correntinhas. Pulo aqui esses dois, né, no terceiro ponto alto sobre ponto alto, e aqui dentro, dois pontos altos. No próximo, ponto alto sobre ponto alto. Duas correntinhas. Pulo esses dois no terceiro ponto alto sobre ponto alto, duas correntinhas. E ponto alto sobre ponto alto. Duas correntinhas. E ponto alto aqui nesses quatro pontos altos. Dois, três, quatro. Duas correntinhas. Ponto alto aqui nesses quatro pontos altos. Duas correntinhas. Dois, quatro pontos altos. Duas correntinhas. E ponto alto aqui, ó, nos quatro pontos altos. Dois, três. Dois, quatro. Duas correntinhas. Tem que contar um, dois. Aqui na terceira correntinha. Ponto alto sobre ponto alto. Agora, eu vou fazer cinco correntinhas novamente. Quatro, cinco. Vou virar. Eu vou pular esse ponto alto, aí eu venho aqui nesse próximo e vou fazer cinco pontos altos aqui sobre cinco pontos, os quatro pontos altos. Quatro, na verdade, o cabeça. Duas correntinhas. E ponto alto aqui sobre ponto alto. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Ponto alto. Duas correntinhas. E ponto alto sobre ponto alto. Agora, eu vou fazer esse ponto rede. Aqui são duas correntinhas e um ponto alto sobre ponto alto. Até aqui, ó. Até aqui onde inicia esse leque aqui de ponto alto. Tá? Duas correntinhas. Ponto alto sobre ponto alto. Duas correntinhas. Ponto alto sobre ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto. Duas correntinhas. Pulo esses dois. Ponto alto. Duas correntinhas. Ponto alto sobre ponto alto. Duas correntinhas. E ponto alto sobre ponto alto. Agora, eu vou preencher de pontos altos. Duas correntinhas. Até eles... Até aqui. Até nesse último ponto alto aqui. Preenche esses dois aqui. Até esse aqui, na verdade. Vamos lá. Ponto alto. Ponto alto. Ponto alto. Aqui dentro do espaço. Dois pontos altos. Ponto alto aqui sobre ponto alto. Duas correntinhas. E agora, eu vou preencher de ponto alto. Até aqui, na direção aqui desse ponto alto aqui, onde tem esse espaço. Aqui, mais ou menos. Um, dois, três. Aqui. Ponto alto. Ponto alto. Ponto alto. Ponto alto. Ponto alto. Cheguei aqui na direção, ó. Desse ponto alto aqui de baixo. Aí, vou fazer duas correntinhas. Pulo esses dois pontos. Nesse... Aqui, eu vou fazer um ponto alto. Dois pontos altos aqui nesse espaço. Um ponto alto aqui sobre ponto alto. E finalizo a carreira aqui com dois pontos... Ou duas correntinhas. E ponto alto sobre ponto alto. Duas correntinhas. E ponto alto sobre ponto alto aqui nessa parte. Aqui onde não altera nada. Olha aí a rosa. Agora, eu vou fazer três correntinhas. Novamente. Vou virar. E vou fazer aqui ponto alto sobre ponto alto. Duas correntinhas. 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 Pulo esses dois aqui nesse terceiro. Ponto alto sobre ponto alto. Agora, preenche esse espaço aqui com dois pontos altos. Ponto alto sobre ponto alto. Duas correntinhas. Pula dois no terceiro ponto alto. Duas correntinhas. Pula dois no terceiro ponto alto. Duas correntinhas. Pula dois no terceiro ponto alto. Preenche esse espaço aqui com dois pontos altos. Ponto alto sobre ponto alto, duas correntinhas, pula dois, no terceiro aqui ponto alto, ponto alto novamente, outro ponto alto, outro ponto alto, no total de quatro pontos altos juntos, duas correntinhas, pula dois aqui no terceiro ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto, e eu vou fazer duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto, até aqui nesse bloquinho de quatro pontos altos, que na verdade eu vou repetir, ó, assim, até aqui, ficando aqui, ó, no total de sete carreiras assim, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, pra finalizar essa aqui que a gente tá fazendo. Vai seguir, ó, desse jeito, até aqui o final. Olha aí, finalizei a carreira, ó, do mesmo jeitinho, ó, em cima e embaixo. Aí eu vou virar, E vou andar aqui com pontos baixíssimos por cada correntinha, até chegar aqui nesse ponto alto. Nesse ponto alto aqui eu vou fazer três pontos altos, ou três correntinhas, mais duas correntinhas, no total de cinco. Vou pular aqui, ó, esses dois, aqui nesse terceiro ponto, eu vou fazer um ponto alto. E aqui dentro, eu vou fazer dois pontos altos. E aqui nesse outro ponto, ponto alto sobre ponto alto. Agora eu vou começar a diminuir. Duas correntinhas, pula dois aqui nesse terceiro ponto alto. E aqui dentro, novamente, dois pontos altos. Ponto alto sobre ponto alto. Duas correntinhas, pula esses dois aqui no terceiro ponto alto, novamente. Dois pontos altos aqui dentro. E ponto alto sobre ponto alto. Duas correntinhas. 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 Ponto alto sobre ponto alto. Tem que ficar aqui no total, ó, quatro espaços aqui. E agora, eu vou preencher três espaços. Ponto alto, dois pontos altos aqui dentro, ponto alto sobre ponto alto, dois pontos altos aqui dentro, ponto alto sobre ponto alto. Dois pontos altos aqui dentro, e ponto alto sobre ponto alto. Duas correntinhas, pula esse espaço, vem aqui nesse ponto, ponto alto, duas correntinhas, pula esses dois aqui nesse terceiro ponto alto. Duas correntinhas, pula esse espaço, ponto alto sobre ponto alto. Agora, eu vou preencher de pontos altos até aqui nesse espaço. Ponto alto, ponto alto, dois pontos altos aqui dentro, ponto alto sobre ponto alto, dois pontos altos, ponto alto sobre ponto alto, ponto alto, dois pontos altos aqui dentro, ponto alto sobre ponto alto. Duas correntinhas. Uma, duas. Pula aqui esses dois aqui nesse terceiro ponto alto sobre ponto alto. E vou fazer assim até aqui, ó, sem alterar de novo. Duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. Duas correntinhas, e ponto alto sobre ponto alto. Até aqui, ó. Desse mesmo jeito. Finalizei. Agora, vou subir, ó, três correntinhas, virar. E vou fazer aqui, ponto alto sobre ponto alto. Duas correntinhas. ponto alto aqui sobre o ponto alto 2 correntinhas ponto alto sobre o ponto alto 2 correntinhas ponto alto sobre o ponto alto 2 correntinhas ponto alto sobre o ponto alto agora aqui nesse espaço, eu vou fazer um ponto alto, ou dois pontos altos, ponto alto sobre ponto alto aqui no próximo, duas correntinhas, vou pular um, dois aqui no terceiro ponto alto, e vou fazer pontos altos sobre ponto alto até aqui, ó, na direção aqui desse ponto alto aqui desse espaço, ponto alto, ponto alto, ponto alto, cheguei, duas correntinhas, pula esses dois, aqui nesse terceiro, vou fazer ponto alto, duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto, e vou preencher esse espaço aqui com dois pontos altos, ponto alto sobre ponto alto, duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto, duas correntinhas, pulo dois aqui no terceiro ponto alto. Agora, vou preencher de pontos altos até aqui nesse espaço, esse aqui, vamos lá, ponto alto, ponto alto, ponto alto, ponto alto, chega aqui no espaço, dois pontos altos aqui dentro, e ponto alto sobre ponto alto, duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto, duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto aqui, dois, três, quatro, duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto aqui, aqui nos quatro novamente, duas correntinhas, e ponto alto aqui sobre os quatro pontos altos também, três, quatro, duas correntinhas, pula um, dois aqui no terceiro ponto alto. Finalizando-se mais uma carreira, o formato da rosa aqui, ó, aparece. Agora, vou subir três correntinhas, dois, três, vou virar, laço a agulha, e venho aqui nesse próximo, nesses próximos pontos altos, e vou fazer ponto alto sobre ponto alto, desse jeito mesmo. Ponto alto aqui sobre ponto alto. Duas correntinhas, e ponto alto sobre todos os pontos altos aqui. Ponto alto sobre ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. Duas correntinhas, e eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto, separados por duas correntinhas. Até aqui, nesse segundo, nesse primeiro espaço. até aqui, eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto, separados por duas correntinhas. Uma, duas. Duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. Duas correntinhas, pula dois no terceiro aqui, ponto alto. Duas correntinhas, pula dois no terceiro ponto alto. Duas correntinhas, pula dois aqui no terceiro ponto alto. Duas correntinhas, pula dois no terceiro ponto alto. Aí, esse espaço aqui, eu vou preencher com dois pontos altos. Ponto alto sobre ponto alto. Duas correntinhas, pula esses dois aqui nesse terceiro ponto alto. Nesse espaço, dois pontos altos. Duas correntinhas. Opa. Ponto alto aqui sobre ponto alto, desculpa. Duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. Duas correntinhas. Duas correntinhas, pula dois aqui no terceiro ponto alto. Duas correntinhas, pula dois no terceiro ponto alto. Duas correntinhas, pula esse espaço no terceiro aqui, ponto alto. Ficando quatro pontos altos aqui. E aí, eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Nos quatro pontos altos aqui. Dois pontos altos aqui nesse espaço. E ponto alto sobre ponto alto. E pra finalizar aqui a carreira, eu vou fazer do mesmo jeito. Duas correntinhas, ponto alto, duas correntinhas, ponto alto. Duas correntinhas. Duas correntinhas. E aqui, ponto alto sobre ponto alto. Olha aí a rosa. Agora dá pra ver melhor. Aí, finalizei. Vou subir aqui três correntinhas. Vou virar. Vou fazer aqui ponto alto sobre ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto. Duas correntinhas. Ponto alto sobre ponto alto. Duas correntinhas. Ponto alto sobre ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. Agora aqui eu vou fazer mais três pontos altos, no total de quatro. Duas correntinhas. Pula dois aqui no terceiro ponto alto. Duas correntinhas. Ponto alto aqui sobre ponto alto. Duas correntinhas. Ponto alto sobre ponto alto. Duas correntinhas. Ponto alto sobre ponto alto. Duas correntinhas. Ponto alto sobre ponto alto. Duas correntinhas. pula esses dois aqui, aqui nesse terceiro ponto alto sobre ponto alto, preencha esse espaço aqui com dois pontos altos, ponto alto sobre ponto alto, duas correntinhas, e ponto alto sobre, ou pula esses dois aqui, aqui nesse ponto alto sobre ponto alto, duas correntinhas, ponto alto, duas correntinhas, ponto alto, duas correntinhas, ponto alto, duas correntinhas, ponto alto, 2 correntinhas, ponto alto, 2 correntinhas, ponto alto, agora eu vou preencher esse espaço aqui com 2 pontos altos, ponto alto aqui sobre o ponto alto, 2 correntinhas, pulo esses 2 aqui nesse terceiro ponto alto, preenche aqui o espaço com 2 pontos altos, e aí ponto alto sobre ponto alto, 2 correntinhas, pula 2 aqui no terceiro ponto alto, 2 pontos altos aqui dentro, e ponto alto sobre ponto alto, 2 correntinhas, pula 2, e aqui nesse terceiro ponto alto sobre ponto alto, finalizando a carreira, agora dá pra ver melhor a rosa, né, aí vou fazer 3 correntinhas, né, depois de finalizar essa carreira, vira, laça a agulha, pula aqui pra esses bloquinhos de 4 pontos altos, vai fazer 4 pontos altos sobre ponto alto aqui, 2 correntinhas, e ponto alto sobre ponto alto aqui nesses 4 pontos altos também, 3, 4, AS courri aí nesses 5 pontos altos também neste sítios mesmos, 2 correntas também nesses 9 e depois depois de finalizar esse correntinhas, vêm fazendo ponto alto sobre ponto alto, 2 correntinhas, Ponto alto sobre ponto alto, duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto, duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto aqui. Aí, quando chega aqui, ó, nesse segundo bloquinho aqui, antes de chegar nesses quatro pontos altos, nós vamos preencher. Aqui, dois pontos altos aqui dentro, ponto alto sobre ponto alto, duas correntinhas e ponto alto sobre ponto alto. E eu vou fazer desse jeito agora, duas correntinhas e dois pontos altos, até aqui o final da carreira. E aqui, nesse início e aqui no final, eu vou fazer do mesmo jeito. Ponto alto sobre ponto alto, aqui no final. E é só levar desse jeito. Duas correntinhas e ponto alto sobre ponto alto, até o final. Finalizei a carreira, aí eu vou subir três correntinhas, três, vou virar e vou fazer aqui ponto alto sobre ponto alto. Duas correntinhas e ponto alto sobre ponto alto, duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. Eu vou fazer desse jeito aqui, ó, até aqui, ó, até aqui onde tem esses, esse último bloquinho aqui de quatro pontos altos. Desse jeito, ó, até aqui, ó, até aqui, ó, até aqui, ó, até aqui, ó, até aqui que eu vou fazer. Cheguei aqui, ó, acima do bloquinho de quatro pontos altos, aí eu vou fazer duas correntinhas, vou passar por cima, ó, e vou preencher esse próximo espaço. Um, dois, no próximo, ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto, duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto, duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. Agora aqui, ó, dois correntinhas, ponto alto sobre ponto alto, duas correntinhas, pulo aqui esses dois, né, aqui nesse quarto faço ponto alto, duas correntinhas. Aqui, ó, dois correntinhas, vou preencher aqui esse espaço com dois pontos altos, e aí, ponto alto aqui sobre ponto alto, duas correntinhas, pulo esses dois pontos aqui nesse terceiro, faço um ponto alto, Preencho aqui o espaço com dois pontos altos, faço um ponto alto, faço um ponto alto, faço um ponto alto, faço um ponto alto, então, estamos quase finalizando, falta só uma carreira. Agora eu vou virar, vou andar aqui com pontos baixíssimos, até que esse ponto alto, vou subir aqui três correntinhas, mais dois, no total de cinco, Vou pular aqui, vou pular aqui esses dois pontos, venho aqui nesse terceiro, vou fazer um ponto alto, aqui nesse espaço eu vou fazer dois pontos altos, e aqui eu vou fazer um ponto alto sobre ponto alto, Duas correntinhas, pulo esses dois, aqui nesse ponto alto sobre ponto alto, vou preencher esse espaço aqui com dois pontos altos, um ponto alto sobre ponto alto, Duas correntinhas, pulo, duas correntinhas, pulo esses dois, aqui nesse terceiro, faço um ponto alto, duas correntinhas, Ponto alto sobre ponto alto, duas correntinhas, e agora eu vou fazer ponto alto, duas correntinhas, até aqui, ó. Essa aqui é a última carreira, e aí vai estar finalizada aqui a varandinha de rosa. E olha aí como é que ela ficou, depois de finalizada, ó, dá pra ver direitinho aqui uma rosa, ó, as pétalas, e as folhas aqui embaixo. E agora, se você quiser prosseguir, você vai repetir, ó, desse mesmo jeito, por quantas, quantas rosas forem necessárias, até o tamanho da sua, da sua varanda. Mas aqui, essa aqui, eu fiz pra iniciar, porque eu vou colocar, começar a fazer umas letras, né, a letra pra fazer nome na varanda. Aí eu vou prosseguir daqui. Mas se você quiser essa parte aqui, e fazer só uma varanda, já é uma coisa, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, um beijo e até a próxima. Tchau.